Ontem foi matéria, inclusive, no Datena. A Eliane fez a reportagem com mais algumas informações e você acompanha então como foi essa repercussão aqui no país inteiro. O policial militar é surpreendido por bandidos enquanto pescava. Ele foi torturado e morto. Aí a polícia foi lá e ele viu o que aconteceu. Você vai ver agora dessa reportagem da Eliane Alves. Põe na tela o latino. Datena ao final de semana do tenente Figueiredo da reserva remunerada da polícia militar era para ter sido diferente. Até porque ele estava em um momento de descontração com familiares pescando em uma fazenda no distrito de Mutum Paraná, que fica aqui em Porto Velho. Da mesma forma, era para ter sido para o sargento Rodrigues, lotado no 5º Batalhão da Polícia Militar. Mas, infelizmente, o final de semana desses dois policiais acabou em tragédia. O tenente foi surpreendido por homens armados que identificaram que ele era militar após arrombarem o veículo e pegarem os documentos pessoais. Ele foi torturado e morto com 10 tiros e o veículo incendiado. A partir daí, Datena, uma equipe policial da Força Tática recebeu a informação do que havia acontecido na fazenda e se deslocou para lá. Mas, ao chegar no local, foi atacada a tiros. O sargento Rodrigues foi morto antes mesmo de descer da viatura. Os outros três policiais ficaram feridos. Dois conseguiram se esconder dentro da mata. Um foi socorrido e levado para o hospital, onde foi recebido por familiares e amigos. Assim que ele deu entrada na emergência, ele foi aplaudido. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Indignou toda a Força Armada do Estado de Rondônia e também da população, que agora clamam por justiça. Algumas testemunhas foram até a delegacia especializada em crimes contra a vida, onde prestaram depoimento à delegada Leisa Loma Carvalho, que está à frente do caso. As investigações se intensificam a todo momento. Polícia Civil e Polícia Militar trabalham em conjunto com o único objetivo de prender os envolvidos na morte dos dois policiais. O velório do Sargento Rodrigues e do Tenente Figueiredo aconteceram pela manhã, onde amigos e familiares puderam dar o último adeus. Policiais militares, corpo de bombeiros e civis seguiram o cortejo pelas principais vias da cidade, até os cemitérios Santo Antônio e Recanto da Paz, onde foram sepultados. Olha, isso é inadmissível. Mataram um policial, depois a polícia foi lá e simplesmente mataram outro policial. Se não houver condições de resgate de corpo ou coisa parecida, porque eu não ouvi, não sei se o corpo foi resgatado ou não, se os corpos foram resgatados ou não. Tem que prender esses caras aí. Se precisar de reforço de fora do Estado de Rondônia, que isso aconteça. Você entendeu? Tenho impressão que não. Acho que dá para resolver por lá. O que não pode é permitir que esses bandidos cometam esses crimes absurdos. Matem um cara que está pescando e depois matem um policial que foi lá resgatar o corpo. Que absurdo é esse aí? Não tem lógica. Peça a nossa excelente repórter que mande uma reportagem dessa amanhã também, viu? Queremos continuar em cima desse caso aí, tá bom, Débora? Por gentileza, vamos ligar lá para a Eliane e para o pessoal de Rondônia. Excelente repórter para produzir uma reportagem para sabermos o fim da história, tá bom, Débora? Ouviu aí, Débora? Aí não pode perder, né? Hoje o Brasil Urgente tem matéria, a gente já está atualizando, a Eliane está trabalhando aí com a equipe, com novas informações que vão surgindo a todo momento. E é que o Datena falou, não dá para admitir que um caso desse passe impune, né? E a polícia vem agindo com muita força. Você viu que a Eliane acabou de passar para a gente também, atualizando mais alguns dados aqui, que a investigação vem fluindo com muita rapidez e em breve será elucidado esse caso, que não pode admitir que isso permaneça e que isso aconteça, né?